Música Olá, começa agora o Panorama IPEA. 20 anos depois da Rio 92, mais uma vez as atenções do mundo se voltam ao Brasil. O Rio de Janeiro recebe, em junho, líderes e ativistas do mundo todo para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20. E para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos Francisco de Assis Costa, diretor de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do IPEA e Gustavo Souto Maior, coordenador do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília. Muito obrigado pela presença no Panorama IPEA. Passados 20 anos, mais uma vez o Brasil será anfitrião de uma Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Francisco, o Brasil é um modelo nessa área, hoje em dia, internacionalmente? Se você observar na perspectiva dos avanços que o país teve, ele podia se apresentar como um exemplo de esforço. Esforço. Mas se você observar os resultados concretos e também o tipo de produto que se tem hoje, seja na perspectiva da elaboração do significado da problemática, seja no sentido da ação mais efetiva, então teríamos ainda um longo caminho a percorrer, na minha opinião. Gustavo, a delegação brasileira, de acordo com o ponto de vista da delegação brasileira, não existe desenvolvimento sustentável com fome, estagnação econômica e degradação ambiental. Como lidar com esses três elementos? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que vocês fizeram. A Unibeta está mais uma vez aqui participando dos debates do IPEA. Mas eu creio que essa equação é perfeitamente possível de ela ser equacionada. Obviamente, existe muito desperdício no mundo, existe muito dinheiro jogado fora. Eu acho que é plenamente possível, desde que haja vontade, realmente vontade política, de se resolver essas questões da fome, da miséria. E, obviamente, isso faz parte do desenvolvimento. Não existe desenvolvimento, um país não pode ser considerado desenvolvido se tem uma parcela da sua população com miséria, com fome. Isso, obviamente, tem que ser equacionado para se dizer que o país é desenvolvido efetivamente. E basta ter vontade para a gente resolver isso. Eu acho que existe tecnologia, existe vontade da sociedade de que essas coisas sejam solucionadas e basta a gente ter vontade efetivamente para equacioná-las. E para que nenhum dos três pilares tenha uma... Fique desequilibrado, obviamente. E tenha uma falta de equilíbrio nisso, né? Isso. Francisco, a crise global, a crise econômica global, ela pode afetar uma chance de se conseguir um compromisso com metas claras no final da conferência? Como é que está esse debate hoje? O que se vai tirar o final da conferência está em aberto. Não dá para... Mas, seria possível até você pensar o contrário. O Iná Sax, recentemente, formulou a possibilidade de que, frente à crise, quer dizer, dado se está numa situação atual, que contrasta com a de 92, quando você tinha, na verdade, um sistema capitalista em expansão, uma fase de entusiasmo com a própria pujança que, aparentemente, o sistema mostrava, em contraste com isso, agora você teria uma situação em que as dificuldades do futuro poderiam abrir uma perspectiva de decisões para novos caminhos. Mas, se você observa na perspectiva de que o que equaciona a crise atual, ou a lógica de equacionamento da crise está enormemente dominada pela lógica do capital financeiro, então você teria uma diferença de timing, uma diferença entre as necessidades que soluções, que busquem novos caminhos, tem de tempo, de perspectiva de longo prazo, mediante uma lógica imediata que tem que dar conta de questões que estão postas para serem respondidas de modo muito imediato e sob uma tensão muito forte, questões de vida ou morte que tem que ser resolvidas de modo muito imediato. Então, creio que aí temos um conflito, um conflito de timing, que pode afetar o processo das decisões. Seria um momento de chance, porque se é um dos pilares que está mais desestruturado ou que está mais dominante, seria um momento também de chance de se rever alguns conceitos? Sim, exatamente. Se você, provavelmente vai, em algum momento vamos discutir aqui, mas antecipando essa proposta de uma nova, de um novo estatuto para programa de desenvolvimento que está posta, que vai ser posta com muita evidência na conferência, é uma indicação dessas possibilidades e de caminhos que se poderiam ser perseguidos, percorridos, para que se tenha uma nova fase de desenvolvimento do sistema, aí com bases outras, com bases mais sustentáveis. Mas isso pode conflitar com as tensões reais que, digamos, a crise, nos termos do capital financeiro, colocam. São tensões que exigem respostas muito imediatas e as respostas atuam na direção contrária. Gustavo, como você vê essa tensão entre as crises das dívidas e o que se pode fazer? A nova constelação geopolítica também que vai influenciar? Eu sou muito cético em relação ao resultado dessas conferências. Eu acho que, se a gente for ver como foi a conferência da Rio 92, a Rio 92 foi feita, foi, enfim, após aquele relatório do Nosso Futuro Comum de 1987, existia uma efervescência já em relação a essa questão ambiental. A Rio 92 teve a participação muito ativa da sociedade civil. Eu me lembro, eu estive lá no aterro do Flamengo, ela teve mais de 9 mil entidades participando, mais de 20 mil pessoas da sociedade civil, sempre no dia a dia lá dos debates, das exposições, e produziu uma série de, pelo menos, de documentos importantes em relação à conservação da biodiversidade, à questão do clima, à agenda 21, ou à questão das florestas, da desertificação. Enfim, produziu uma série de documentos muito importantes. Mas, a partir daí, a visão que eu tenho, por exemplo, eu participei daquela conferência do clima lá em Copenhague, na COP15, fiz parte da delegação brasileira que esteve lá, e o resultado foi muito ruim, o resultado foi pífio. O resultado, eu acho que foi muito interessante do ponto de vista do que eu chamo de agitação, da sociedade, nas ruas, as conferências servem muito para isso, para chamar a atenção da sociedade, porque existe muita cobertura, muita informação, a mídia em cima e tal. Mas, do ponto de vista concreto de resultados, eu acho que, de lá para cá, as coisas ficaram muito aquém do que eu, pelo menos, que trabalho, pesquiso, dou aula sobre isso há muitos anos, do que eu gostaria que fosse. Eu acho que os países estão muito preocupados, muito com os seus próprios umbigos, com as suas próprias crises, obviamente, obviamente, essa crise financeira atrapalha muito a, enfim, a que essa conferência vá para frente, ou, enfim, que tenha resultados mais concretos. Enfim, a minha opinião é basicamente essa aí. Muito bem. Nossa conversa está só começando. Voltamos já. O Panorama Ipé está de volta. E retornamos nosso assunto sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Gustavo, um dos temas centrais da conferência de discussão vai ser a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Como está o papel do Brasil, nesse momento, pensando nesse tema? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer apenas um comentário em relação ao nosso bloco anterior. A gente falou muito de crise aqui, e a crise, no ideograma chinês de crise, representa duas vocábulas, duas expressões, chamadas risco e oportunidade. Então, nós temos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade da sociedade do mundo de reverter, como o meu companheiro aqui de debate já alertou para isso. A gente pode realmente ter uma possibilidade de ter uma mudança realmente radical, ou então um risco de se afundar mais ainda. Bom, do ponto de vista da economia verde, isso é um conceito que, obviamente, já passou a ser um conceito meio de moda agora. Hoje em dia, se fala muito de economia verde. Eu acho muito importante o que é a economia verde. O nosso sistema econômico, hoje em dia, considera apenas a caixinha da produção e do consumo. Esquece de onde vem a matéria-prima para produzir os bens e de onde vai a nossa produção, os nossos dejetos ao consumirmos esses bens. Essas duas caixinhas não são consideradas pelo nosso sistema econômico. Isso, obviamente, simplificando muita coisa aqui. Mas se a economia verde é realmente você começar a considerar essas duas caixinhas, de onde vem a matéria-prima e para onde a gente manda os nossos dejetos, isso é muito salutar, porque a economia não pode sobreviver. A gente está vendo isso aí sem considerar esses dois componentes. Agora, eu acho que existe, da mesma forma como essa expressão desenvolvimento sustentável, que hoje em dia, já de algum tempo, ela foi apropriada por qualquer segmento da sociedade, ou seja, do mais poluidor ao mais sustentável, efetivamente, todo mundo fora de desenvolvimento sustentável, o que a gente tem que... não pode correr o risco é que essa discussão, essa implementação da economia verde vire realmente algo de modismo, uma coisa que seja apropriada por qualquer um. Eu acho que o Brasil ainda tem muito o que fazer nisso aí. Eu tenho trabalhado muito e pesquisado muito, a partir da minha visita a Copenhague, o que eu fiquei surpreso lá com a questão do transporte, da mobilidade da cidade. E comecei, voltei para o Brasil e resolvi pesquisar mais, trabalhar mais isso, porque era uma coisa absolutamente fora das minhas preocupações. E eu vejo aqui uma coisa absolutamente esquizofrênica no Brasil. Por exemplo, nós estamos incentivando cada vez, recentemente, com a redução do IPI para carro popular, com a abertura de novas vias, com o impermeabilizando nossas cidades cada vez mais, incentivando cada vez mais as pessoas a usarem transporte individual, o que é um absurdo. Ou seja, não é o caminho que outros países estão tomando. Claro, que é o contrário, restringindo o carro. Você vê as grandes capitais do mundo, como Londres, Berlim, Bogotá, Amsterdã, Nenisfalha, Copenhague, Nova Iorque também. Elas estão restringindo, estão criando dificuldade para a sociedade usar carro. Lá em Copenhague, você comprar um carro novo, você pode comprar, mas o imposto é altíssimo. Eu estive na prefeitura lá para conversar com eles sobre essa questão. Aqui não, aqui a gente está fazendo o contrário. Fazendo o contrário. Então, essa economia verde, a gente está precisando ainda realmente colocar o verde na nossa economia. E isso é muito salutar. Eu acho que existem algumas iniciativas ainda, muito pálidas, muito tenas. Não precisa aprofundar mais essa questão. Tem muita coisa para ver. Isso, exatamente. Francisco, a economia verde pode ser um auxílio nesse sentido? Por exemplo, um exemplo desse de questões de transporte, ou alguma coisa assim, mais amplas. Eu vejo a coisa... Ou ela pode ser uma arapuca também. Um contexto mais adequado para o que eu vou dizer. Se você considera a ideia de desenvolvimento sustentável como uma espécie de ideário, um grande ideário, um conjunto de elementos que organizam valores de grande envergadura, que pode organizar o processo civilizatório, assim como o ideário da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, organizou todo um processo de criação de novas instituições, novas capacidades sociais, tentando dar conta do ideário. Não é uma equação que fecha, mas é um conjunto de valores que faz sentido, numa perspectiva ética e tal. Se a gente vê desse modo, o que se passa é que você tem o desenvolvimento sustentável como uma grande referência, e operadores do desenvolvimento sustentável, dentre os quais emerge uma ideia, que é, na verdade, um protocolo de ação, que tem fundamentos teóricos interessantes, importantes, que precisam ser bem analisados para saber onde é que ele pode chegar. Mas ele forma, digamos assim, uma espécie de antevisão de um processo que poderia conduzir à melhoria da reprodução, digamos, das sociedades. Entretanto, há que se questionar em que medida ele é capaz, enquanto conceito, de absorver economias que não tiveram o percurso que ele pressupõe. A economia verde pressupõe que uma economia seguia um percurso, atinge um nível de insustentabilidade, e a partir daí, claro, teria que sofrer algum processo de constrangimento por um lado, de incentivo por outro, para produzir conversões. Agora, as economias que já atuam, digamos assim, de modo sustentável, isso não está no ângulo de visão da economia verde, em princípio. Apesar de listado ali, quando se fala em floresta, etc., os grandes compromissos, mas não está no ângulo da análise, digamos assim, que conduz a economia verde. Para o nosso país, isso é extraordinariamente importante. É fundamental mesmo que essa abertura seja feita. Poderia ser perigoso para países emergentes, por exemplo? Então, se você vem e foca a sua estratégia exclusivamente sobre a grande economia, que tem os trilhos visíveis da luz de energia, do padrão de consumo, etc., que tem sido o trilho perseguido pelos países industriais, se você foca só aí, você não vai ver as nossas diferenças. porque países como o Brasil tem todo um conjunto de atividades, de povos, de estruturas, que não são triviais, na verdade, são fundamentais para a dinâmica do país e para o processo de desenvolvimento. E são complexas também. Extraordinariamente complexas. Isso é, o país é complexo, realmente. Nessa dinâmica das discussões desde a Rio 92, a sociedade civil também tem participado desde a própria conferência, você já citou aqui, lá no Aterro do Flamengo, e dessa vez a Cúpula dos Povos também vai reunir mais de 10 mil pessoas outra vez. Gustavo, como você faria uma avaliação da participação da sociedade civil nos últimos anos? O que eu conheço das conferências, às que eu estive presente, eu acho que o grande mérito dessas conferências é justamente isso aí. É o que eu chamo de, pode ser uma palavra não tanto adequada, mas é a agitação no seio da sociedade. Ou seja, após a conferência do clima lá em Copenhague, a sociedade no mundo todo, com certeza, ficou mais, pelo menos, tendo mais conhecimento sobre o problema, mais informação, mais conscientizado sobre isso. Se isso está resultando em ações concretas, a gente não tem como avaliar ainda, mas que com certeza a sociedade fica mais, enfim, mais atenta e com mais informação, e isso é muito importante, o direito à informação e o direito à participação também, isso é muito importante nessas conferências. Então, eu acho que isso é o grande resultado dessas conferências, é isso. Agora, do ponto de vista da sociedade civil, por exemplo, em relação a Rio+, o que eu tenho percebido, e recentemente participei de um debate na própria Universidade de Brasília com alunos e alguns professores sobre isso, é um descrédito muito grande em relação ao resultado, o que a conferência realmente, qual o resultado que ela vai ter. Eu acho que a gente não pode ser pessimista, achar que de qualquer forma que ela não vai dar certo, que vai dar tudo errado, eu acho que nem vai ser algo maravilhoso, uma conferência que realmente vai entrar para a história pelos seus resultados, e também nem vai ser um fracasso, como tem muita gente, muito urubu aí, dizendo que vai ser um fracasso, que desde, acho que vai ter um meio termo nessa história e esse meio termo, essa grande valia vai ser efetivamente, mesmo com descrença, é a participação da sociedade lá. Muita gente tem ido, recentemente aqui de Brasília, por exemplo, saiu agora, eu gosto muito dessa parte de mobilidade, sou ciclista, eu gosto muito, recentemente, domingo agora, saiu uma turma aqui de Brasília indo à conferência para Rio Mais Vinte, de bicicleta, para chamar atenção para essa questão da mobilidade, das nossas grandes cidades, então isso aí realmente é um ganho muito grande. A mobilização vai ser decisiva, vamos ver se os governantes vão ouvir isso. Isso. Vamos para um breve intervalo, até mais. Abertura 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 Estamos de volta com o nosso debate sobre a Rio+, Francisco, alguns chefes de Estado, como a chancela da Alemanha Angela Merkel e o primeiro-ministro da Inglaterra, o David Cameron, já falaram que não virão. O Barack Obama ainda não confirmou se vem ou não vem. Contrapartida, alguns outros já confirmaram, como o Hollande, recém-eleito, já confirmou que virá. Qual a sua avaliação da participação dos chefes de Estado na conferência? Eu vejo aí uma intervenência forte daquela ideia inicial que eu punha. A maneira como os Estados estão encarando as crises, de que modo as suas posições relativas se ajustam ou respondem a essas crises, fariam um pouco essa diferença. Quer dizer, a Merkel, por exemplo, responde à crise nos termos do capital financeiro de A a Z. Isso porque, naturalmente, a posição relativa da economia da Alemanha, de certo modo, está no externo da própria crise, garantindo, pelo menos temporariamente, uma posição forte. Quer dizer, em princípio, a crise afeta a Alemanha de uma maneira inicialmente não destrutiva como os demais. E sendo a sua resposta compatível com a expectativa do capital financeiro, ela não importa, em princípio, ela como governo, mas eu acho que ao povo alemão importa. Por isso que manifestações têm ocorrido, não exatamente em relação ao Rio+, mas em relação à postura do governo em relação à crise. Porque ao governo, em princípio, não importaria novos caminhos, ou pelo menos explicitar isso, como uma das suas mediações políticas no momento. Isso corrobora, então, com uma atitude de não vir alguma conferência, em que se esperaria atitudes divergentes, por exemplo. Os governos que têm, por condição das suas economias, a necessidade de revalorizar a economia real, de algum modo se interpor aos termos do capital financeiro, ou começar a requalificar esses termos, eles estão aqui, porque, no fundo, é um excelente lugar para discutir e apresentar. Uma excelente oportunidade, né? É uma grande oportunidade. Gustavo, esses seriam já indícios de que há discordâncias graves com relação a fazer um documento final com metas, claro. Pois é, eu não sei exatamente quais são as motivações, por exemplo, para esses grandes chefes de Estado não estarem vindo. Mas, por exemplo, no caso da Alemanha, me surpreendeu, porque a Alemanha, ela recentemente, do ponto de vista ambiental, ela realizou uma Copa do Mundo, que foi considerada a Copa do Mundo mais, vamos dizer, sustentável da história, com iniciativas muito interessantes do ponto de vista de economia de recursos naturais, mas muito interessante mesmo, que eu acho até que o Brasil deveria copiar muita coisa na nossa Copa aqui. Então, realmente, me surpreendeu no caso dela. Agora, obviamente, que a não presença de chefes de Estado com peso, como a da Angela Merkel, do Barack Obama, e do outro lado, o Cameron, David Cameron, e entre outros, obviamente, isso enfraquece um pouco, porque demonstra realmente que, de repente, esses países não estão tão, ou estão com algum receio de serem pressionados a assinar algo que, de repente, para as economias deles não seria tão interessante, por causa de crise e tudo mais, mas, obviamente, que enfraquece, obviamente, que tira um pouco do brilho, da importância, mesmo que se fosse uma participação, como alguns fizeram lá em Copenhague, de chegar um dia e voltar no outro, alguns chefes de Estado fizeram isso lá, mas, pelo menos, estiveram lá para falar, ou fizeram algum discurso, assinaram alguma coisa, enfim. E a presença é muito simbólica, né? Isso, efetivamente, não é bom para a conferência. Um pouco diferente do que a gente viu na Rio 92, né? Como você avaliaria a diferença do que foi a Rio 92? A gente está nas prévias aqui da Rio Mais 20. Os pontos cruciais diferentes. Alguns já foram citados aqui, mas... Eu diria que, não obstante dificuldades e tal, nesta existe uma preparação maior, uma substância maior, na presença, por exemplo, dos diversos atores da sociedade civil em geral. E, nesse sentido, uma... se quiser, uma amálgama em torno, por exemplo, daqueles diversos atores que expressam as diferenças, por exemplo. As diferenças dos países, não é? As diversas populações que, antes de tudo, têm receio de não serem vistas por uma política ambiental, ou, por exemplo, conduzida por visões de média ou por visões de economia dominante, por visões de peso econômico. Isso, se você lê os documentos da Cúpula da Terra e tal, está lá um tanto claro, não é? Quer dizer, há uma lógica argumentativa que tem substância no sentido de dizer, enquanto eu não tiver garantia de que minhas diferenças estão sendo tratadas nesse processo, eu estou... Estou fora. Estou fora. Isso leva a uma questão importante, que eu não sei se a gente vai ter tempo de tratar aí, mas a questão da governança, que é outra história. A preocupação da conferência é sempre da governança global, de que modo os países comporão ou não, acordos, compromissos, etc. Mas há uma dimensão da governança, que é aquela dimensão que vai articular essas diferenças com Estado, com, digamos, economias dominantes, digamos assim, para daí derivar processos que sejam efetivamente construtivos. Inclusive poder de sanção, esse tipo de coisa, que pode se colocar também ainda na discussão. Então, aí, governanças que a sociologia hoje chama de multiscala, governanças multiníveis, que façam a transposição dessas necessidades, que estão nas fundamentações territoriais, etc., que isso flua, que seja um elemento que atue conjuntamente na definição de novas formas de desenvolvimento. Isso é um tema que eu acho que a gente vai ter que discutir num próximo programa, porque, infelizmente, nosso tempo acabou. Francisco, muito obrigado pela participação. Gustavo, muito obrigado. Também agradeço a você que nos acompanhou em casa. Panorama IPF fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho